Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Na Rádio Futebol na Canela, presidente, boa tarde, prazer falar com o senhor pela primeira vez aqui na Rádio Futebol na Canela, tudo bem? Boa tarde, Tiago, é um prazer estar falando com vocês, agradecer a oportunidade de estar podendo falar sobre o nosso trabalho, explicando com o nosso futebol. Primeira vez que eu estou falando com vocês, é um prazer estar falando com vocês. O André, antes de mais nada, conte um pouquinho de você, quem é o André, de onde surgiu, assumindo o lugar do Melchior, presidente e campeão estadual. Como é que começou esse sonho do Costa Rica com você, André? O Costa Rica, pra mim, foi que eu comecei meu futebol ano passado, eu sempre fui apaixonado por futebol, sempre gostei. Aí, na gestão onde a gente assumiu o conselho do Costa Rica, eu falei, ó, gente, eu quero participar de uma gente que jogou, eu passei com vocês aí, de qualquer forma, eu quero só ajudar. E o meu plano que eu ensinava na época, que viu, faltou um pouco do vice-presidente dele. Eu aceitei com muita honra, com muito orgulho. E aí, por serem o final do campeonato, o meu senhor teve que ser ausentado de mil intenções pessoais. E ele ouça-me o estudo, não posso continuar o trabalho. A gente tem o mesmo grupo, a gente está na mesma ideia, com o mesmo pensamento, tanto o meu senhor como eu, trabalhando no time também, a gente começou junto. Por tanto, o empresário aqui da sociedade do Costa Rica, de trabalhadores, lutadores, como todo mundo, buscando fazer a diferença no setor que é a paixão do futebol, né? Que é bom futebol, que é a paixão de todo mundo. Muito prazer. Nós estamos conversando com o presidente do Costa Rica, o André Bird, que vai bater um papo conosco, falar tudo desse momento turbulento do time na temporada. Presidente, informação que a gente obteve, chegou várias informações ao longo da manhã, também à tarde, até que o comunicado oficial do Costa Rica, da saída do desligamento do Iturroque. Eu queria que o senhor falasse como é que foi tomada essa decisão. A decisão foi baseada nos últimos resultados, no desempenho do time, no operário que desgarrou. Por favor, conte tudo ao seu torcedor. Eu vou contar. Só deixa eu anotar o seu telefone que eu tenho na rua, aí pra acabar a bateria de meu celular, eu vou te ligar de outro número. Só um instantinho, amigo. Combinado, presidente. O presidente está ao vivo conosco, no giro esportivo, e pediu um momentinho pra poder explicar. A bateria do presidente está no osso já. E caso caia a ligação, o presidente já se comprometeu a retornar a ligação pra nós. 5h37, estamos ao vivo na Rádio Futebol, na Canela. 6h37, em Brasília. Pronto, presidente? Me ouve bem? Por favor, presidente. Se pode, sim, pode eu fazer a sua pergunta, por favor? Claro, presidente. A troca do comando que foi oficializada no final, desculpa, no começo da tarde, Ela se deve aos últimos resultados, ao desempenho do time como equipe de futebol, ao fato do operário ter desgarrado, houve problemas internos. Conte, por favor, os motivos que levaram à troca do comando. Primeiramente, o Ito Roque fez uma campanha de primeira etapa do estadual, o Fantástico. Ele tentou com a história, acho que foi uma quinta melhor. O nosso dois últimos jogos, a gente aqui trabalha acima de tudo, com diretrizes, Thiago. Antes de tudo, eu queria dizer que a gente não jogou atuado. A gente vai ter campeão estadual com 100 mil, se ele permitiu. E a gente vai trabalhar pra isso. Eu desapeto aos outros. Mas falando do Ito Roque, a gente não teve que esquecer nos últimos dois jogos. A gente já vinha trabalhando no título de um ano e quatro meses juntos, ou que é no desastre, mas o Ito Roque tem toda a nossa gratidão. E a nossa diretoria achou que o melhor, a gente trocar, desde a situação que está acontecendo. A gente pouca que ficou em primeiro, com a gente não dá pra ficar no gol igual ano passado. Mas todo mundo cobrando. A gente trocou uma situação que a gente tem um joguinho ano passado e hoje a gente não tem. E o treinador teve dificuldade sim, porque o time não ajudou, eu vou ser bem sincero, alguns acertos não ajudaram, a gente fez uma comprovação errada. Mas vamos alinhar. A gente tem toda a gratidão para os treinadores. Não é um problema, sim, claro, dois jogos seguidos, um jogo importante. E os ganhados dentro de casa, primeira derrota, depois de... A gente acabou com dentro de casa. Mas questão de briga, de qualificar o trabalho disso, de nenhuma forma. Nós estamos com um processo da diretoria, reunindo, e a chance de diretura mudar, recomeçar. Fazer trabalhar de uma forma diferente e entender que a gente não estaria, não seríamos mesmo. Muito bem. Presidente, eu vou pedir uma gentileza para o senhor falar o mais próximo do microfone do seu telefone para melhorar a qualidade para o ouvinte. Presidente, eu tive a informação que o Ito estava reclamando de muitas coisas, que ele queria tudo resolvido e não via essas situações sendo resolvidas. E que o desgaste também ocorreu por conta disso. Procede? Não, na verdade, não procede não. Porque o Ito Robson é um cara de personalidade muito forte, mas dentro do possível. A gente sempre trabalhou em comunhão. Só que ele é um cara muito metólico, ele tem as percepções dele, a forma de ele trabalhar, e a gente respeitou. Respeitou sim, e às vezes um pouco, como é que eu posso dizer isso? Porque, assim, eu estou falando de um amigo, porque o Ito Robson é o meu amigo. Ele sim teve alguns momentos de dificuldade de relacionamento, de acho que diferente de pessoas. Foi um todo o time de interior, onde todo mundo quer participar, onde todo mundo quer opinar. Você sabe como funciona, Thiago. Mas a relação foi estritamente para mudar o tipo, recomeçar. A gente chegou, sentou, a gente sentiu um pouco de felicidade da parte dele. Então a gente decidiu remodelar. É tudo exclusivamente uma remodelação quanto isso é tudo. Porque a gente viu que não estava dando certo, e a gente decidiu remodelar. O Ito tinha de personalidade forte, mas é um bom profissional, e a gente não tem que informar dele. Exigência que todo treinador faz, mas nada diferente, nada que foge à regra. O presidente, o senhor falou do nível de aproveitamento da primeira fase, e a gente tem que reconhecer que o grupo do Costa Rica tinha dois times, basicamente, com jogadores da base. União, principalmente, comecei um pouco mais de profissionais, de atletas mais maduros, ou seja, não é muito parâmetro para definir o trabalho. E a gente observou que o time abusa da bola aérea, da bola parada, e a gente vê qualidade no elenco para jogar de forma diferente. O senhor chegou a conversar sobre a forma de jogo com o Ito Roque? Olha, eu vou explicar como é o meu trabalho. Eu conversei sim, nós tivemos essa conversa. Até o momento, enquanto ele fosse treinador do Costa Rica, o Esporte Escurso, ele teria autonomia para trabalhar dessa forma que ele achasse certo. A gente jamais intercede no trabalho enquanto treinador, a gente cobra. E chegou no momento que a gente cobrou e teve que tomar a decisão. Certo? A partir do momento que chegar outro treinador aqui, ele vai ter a mesma autonomia que o Ito Roque tinha. Seja tirar o sabão na área, seja de infiltração por dentro, seja de jogar ou seja de filtro de retraso de contra-ataque, já foi uma interação com o Veneto de trabalhar. Mas nós temos um elenco, como você mesmo falou, um elenco muito bom, com peças muito boas, que não conseguiu, como se fosse um quebra-cabeça, que não foi conseguido, não foi conseguido ser montado. Você me entende, Thiago? E é tratamento que não conseguiu ser encaixado a peças, porque as peças são peças ótimas, com jogadores de grande qualidade. O presidente, eu entendo perfeitamente e aí, como é o senhor que paga a conta, eu quero saber do senhor o seguinte, o senhor falou que não interfere no jeito do treinador trabalhar. O senhor não acha que é um desperdício de dinheiro jogado de uma forma tão arcaica, com tão bons jogadores na mão? Olha, desperdício de dinheiro não é, porque a gente está bom, a gente está bom, a gente tem bom como eu fiz. Eu cobrei, mas teve esse dinheiro também vai substituir. agora a forma técnica do time operar, a forma do treinador trabalhar, eu acho que o presidente nenhum deve interferir, deve cobrar resultado. Agora, eu não vou calar meu time, Thiago, eu não sou o treinador. Eu estou tendendo o governo, eu tenho que gerar o governo administrativamente para não deixar que ele pode beber por junto, criar a forma de muitos times aí que não paga o salário, independente de onde seja proveniente a nossa verba de sustentação, a gente tem que ter receito, entendeu? Presidente, saiu só o Ito ou mais alguém da comissão técnica? A gente tem visto o Costa Rica sofrer muito fisicamente, vai ter essa troca do preparador físico, do auxiliar ou só saiu o Ito? Thiago, quando você deixar no futebol, o treinador que vier vai querer alguma peça da equipe dele, vai querer ter a equipe técnica dele, o bolso dele. Então a gente vai respeitar que todo treinador traz a todo o que acontece. Se o que ele quiser trocar, o que ele vai achar regular dentro do time, o treinador que vier, a gente vai atender o pedido e vai trocar. Porque é outro trabalho, é outra situação. E quem é o nome? E quais as características que o senhor está buscando para a reposição do Ito? Eu vou ser bem sincero com você, a gente vai buscar um nome fora, um nome forte, porque a gente tem material, a gente tem elenco, a gente ainda tem uma Série D para ser disputado na Copa Verde, e a gente vai buscar o nome forte, a gente já está entrando em contato, eu não vou nem falar do nome ainda, mas quando a gente tiver, eu tenho certeza que eu faço em feira mão, a gente já está em contato com algum para chegar mais rápido no time. No jogo de Naviraí, o Sandrinho vai conseguir o time como técnico interino, não tem o que fazer, mas já estamos em contato com o técnico porque a gente quer um técnico que custe o jogo, um técnico que impõe os ítimos de jogo, principalmente dentro de casa. Presidente, uma pergunta final da minha parte, nós ficamos sabendo essa semana, e até tentei o contato com o técnico Ito Roque, e acabei conversando com o senhor mais cedo, que ele afirmou que não daria mais entrevistas para a nossa equipe, e o senhor falou que respeitava a posição dele, embora não concordasse. Por ventura, ele disse os motivos, claramente o que aconteceu, e se esse fato de desentendimento, porque o desentendimento não chegou até nós, nós ficamos sabendo que ele não falaria mais, mas esse desentendimento também pesou nessa decisão uma vez que o senhor falou para nós que acha muito importante a imprensa divulgar as informações do Costa Rica? Oi, Thiago, eu vou ser muito sincero com você, cara, a situação que eles pôs a mim, eu acho que eu queria, como é que eu posso dizer, o fato de não dar entrevistas para o futebol na canela, eles pôs a mim como coincidente, então acho que eu, o que eu percebi, eu tenho, acho que eu diria que teve receito em relação a isso, a pessoa do entorno, é agora interseguir uma questão de mandar-la embora, então, desde o primeiro momento estão interseguidos, já, mas assim, só que a gente vai sobrar que seja dar justificativa, seja na vitória ou seja na derrota para quem vier aqui e o time, eu acho importante ter isso, que é contorso, seja na derrota ou na vitória, se não está vendo, se não está feliz, mas vai lá e fala, dá esclarecimento, aceita as críticas, aceita as sugestões, porque ninguém está aí para prejudicar ninguém, você não está aí para prejudicar você, que é o presidente disso, e nós não estamos aqui para prejudicar o trabalho de vocês, então todo mundo tem que dar opinião, todo mundo tem que ver a mídia, conforme o que é o trabalho e conforme o perguntado, sem que o sábado não volta. Perfeito, e essa é a nossa linha, a gente entrevista, o senhor está dando as suas explicações, a gente não tem que concordar com o senhor, nem o senhor conosco, e assim o torcedor, que é quem interessa, ele forma a sua opinião, não é presidente? Com certeza, com certeza, e o torcedor vai no grupo, o torcedor tenta puxar a orelha, e o torcedor acima de tudo é o décimo dos jogadores, sem eles, nem você, nem o senhor, não seria nada, a gente teria nada, mas a gente vai tirar o torcedor, acompanhando, comentando, compartilhando informação, debatendo futebol, sem respeito, a gente não teria nada, não, na verdade, seria isso. Presidente, vai ter saída de jogadores, ou só quando o treinador chegar? A primeiro momento, não haverá, não vamos cagar nenhuma pressa, vamos esperar o treinador chegar, ele vai avaliar, e vai tomar a decisão, que ele vai sacar a cabeça. Algumas coisas, a gente já tem, com o treino de dispensa, mas a gente vai esperar o treinador, ver como é que faz, e você já sabe, né, já, chegou o treinador novo, aquele que estava ali, de escanteio, não sendo usado, ele acaba criando um ânimo, para brigar, para a vaga de novo, né? Exatamente. Presidente, o Sandrinho está confirmado, então, para domingo, né, como já foi divulgado, no comunicado do clube, uma dúvida, eu acredito que, caso perca do Nagraense domingo, fica muito difícil brigar, pelo bicampeonato estadual, e aí, a única chance do Costa Rica, ter calendário nacional, é vencer a Série D, ou estar entre os quatro, da Série D. Como é que o senhor vê, tudo passa por domingo, para definir o treinador, ou o treinador, chegando antes de domingo? Não, o treinador já está tendo, só estamos com questões técnicas, mesmo, para se achar o meu treinador, eu sou bem sincero, eu jamais estaria procurando o treinador, enquanto o Ito Rocha, estivesse com a gente aqui, eu tenho um, 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 eu tenho um treinador, se eu estivesse com outro contratado, não é do meu perfil de fazer isso, a gente já tendo, já tem um treinador em vista, já, porque a gente correu atrás, mas anunciar ele, já está domingo, já tem um treinador em novo, ele já alterar o treinador na segunda cura, você não vai dar conta das questões, é, questões legais, a gente escreveu um treinador agora, já mandar ele para o jogo no domingo, isso é complicado, até mesmo, o cara vir para a costa aí. Dois domes de técnicos campeões, passaram a borbulhar, Cláudio Roberto e Rodrigo Casca, existe possibilidade? Nenhuma, falo, nenhum dos dois. Perfeito, presidente, olha, agradeço demais a sua atenção, o que o senhor tem a dizer, para finalizar o seu torcedor? Eu quero pedir ao torcedor de Costa Rica, da Cobra do Norte, que não desista, não deixe de acreditar, o trabalho vai ser feito, a gente está recortando, inclusive, hoje eu fui, hoje a, a prefeita foi, foi algo de, de falar uma torcida, hoje me elogiando, eu não aguento como médico meu, ter mandado o treinador embora, mas eu acredito também, que a gente, que eu cobrou a conta de vontade, dentro de campo, a gente vai fazer de tudo, pelos torcedores, para trazer alegria, nada está perdido, o funcionário está aberto, a gente tem seis pontos, o operário também, então a gente vai brigar, a gente tem confronto direto, mesmo que nem de casa, então a gente vai brigar, cara, e pode confiar na gente, que o trabalho vai continuar sem feito, e agora com mais de quatro, e com mais de terminação ainda. Presidente, obrigado, o microfone da Rádio Futebol na Canela, sempre aberto, viu? Eu que agradeço, Ricardo, o que você já contém, depois, tudo isso, tudo bom, tá aí, presidente André Baírd, vamos arrumar aqui, o nosso volume, eu aumentei, para que você pudesse ter, a melhor qualidade, a ligação não estava tão boa, coisas da nossa internet, aliás, desculpa, da telefonia, mas eu espero que tenha ficado claro aí, ele descartou, Cláudio Roberto, e também, o Rodrigo Casca, como possíveis retornos, e eu quero dizer aqui, rapidamente, o seguinte, já já vou falar da rodada, tá pessoal? Vou falar da rodada já já, mas eu devo, ao ouvinte, da Rádio Futebol na Canela, uma explicação, por que que, é, o Ito Roque, não falou conosco, ontem, e nem, no domingo, domingo, ele falou, antes da bola rolar, diante do operário, nós soubemos, através do nosso companheiro, Ramiro Pergentili, é, depois do jogo, com o operário, que o Ito, não falaria mais, conosco, porque, segundo, informações, que o presidente confirmou, é, numa das últimas entrevistas dele, eu não sei, se foi no apito final, se foi no giro esportivo, é, depois da, da ligação, do encerramento da entrevista, que nós teríamos falado mal dele, eu quero dizer aqui, claramente, pra qualquer um, e se o Ito tiver ouvindo o programa, ele pode ligar, né, não adianta bloquear, Ito, você é profissional do futebol, cara, pra que bloquear? Não é vôlei, você não é técnico de vôlei, embora pareça, né, pelo seu time, pela postura em campo, pareça, a gente aqui, não fala mal, de nenhuma pessoa, nós falamos a verdade, e emitimos a nossa opinião, no último programa, que eu me lembro, que você participou conosco, foi o apito final, você disse, que aquele festival, de cruzamentos, diante do Aquidauanense, foi por conta do gramado, e que no gramado melhor, do Laertão, o seu time, jogava diferente, e aí, você briga com a história, você briga com os números, e você acha, que a gente é idiota, você fala o que você quiser, pro seu torcedor, e nós também, vamos dizer aqui, o que a gente acha, não é um programa de debate, nós perguntamos, ele respondeu, não significa, que eu tenho que concordar, com o que ele disse, e dizer amém, amém, é, o, e toroque, de, de catolicismo, não senhor, nós temos, total liberdade, para discordar, e o que o senhor disse, no nosso microfone, foi uma falácia, e nós, e principalmente eu, disse, e escrevi, uma falácia, o seu time, cruza a bola, em qualquer campo, ficou escancarado, ontem, diante da cerca, a falta de repertório, a falta de ideia, a sua incapacidade, de tirar o melhor, do melhor elenco, agora, isso é falar mal, ou é falar a verdade, você não consegue, ouvir a verdade, da nossa opinião, em vez de debater, traz os números, Ito, quem que é o analista, de desempenho, que trabalha contigo, ele não mostra, para você, quantos cruzamentos, seu time faz, para o jogo, quantos gols, de bola aérea, seu time faz, fez no campeonato, quantos gols, de bola parada, seu time fez no campeonato, quantos pênaltis, o Costa Rica, teve ano passado, que, é, pavimentou, a conquista do título, eu não estou dizendo, que não foi pênalti, mas, isso, só mostra, falta de ideia, e ontem, quando seu time, precisou de ideia, não teve, domingo, quando seu time, precisou de ideia, não teve, foi um festival, de cruzamentos, e não venha, me dizer, que a imprensa, não acompanha treino, porque o jogo, é reflexo, do que se treina, quem dizer o contrário, não sabe, patavina, nenhuma de futebol, agora, se você não treina, cruzamento, e o seu time, cruza uma barbaridade, de bola na área, você não tem comando, sobre o time, é uma outra verdade, ou você treina, jogar dessa forma, ou o seu time, não cumpre, o que você treina, não tem terceira via, não há terceira via, então, o seu entorroque, achou ruim, as nossas críticas, porque a única explicação, que teve, repito, que o meu telefone, está aqui, se ligar, e quiser desmentir, vou pôr no ar, e vai falar o que quiser, fala o que quiser, porque o microfone, é meu, eu vou falar depois, o que eu quiser, e está tudo certo, mas infelizmente, ele bloqueou, bloqueou o Fernando, né, e se mostra, e o presidente, se mostrou, totalmente contrariado, da decisão dele, eu liguei para o presidente, depois que não consegui, falar com o Itorroque, para saber se era verdade, e o presidente, confirmou, enquanto ele ainda era, técnico do Costa Rica, então, seu Itorroque, se o senhor acha, que nós temos, que o senhor vem, para Matruas do Sul, e aqui é uma merda, o futebol, aqui é um lixo, nós estamos, na antepenúltima posição, e que por conta disso, nós temos que aceitar, esse futebol arcaico, do seu time, com dois milhões em conta, não senhor, não senhor, não vem aqui não, não vem aqui não, porque aqui, ninguém vai passar pano não, aqui vai ser porrada, não olhamos só, para o resultado, não olhamos, ah, tivemos 87% de aproveitamento, contra que adversários, em que situações, como é que foi isso, o time ganhou 2x1, do Operário em Costa Rica, poderia ter empatado, até perdido, ganhou de 1x0, em Cidrolândia, e o Dida foi o melhor em campo, meteu 4x0 no comercial, o Dida pegou 3 bolas impossíveis, e o comercial ainda fez um gol contra, aí contra a União, 1x0, num gol de bola aérea, e aí, jogo da voto, como é que foram os gols? Então, dá um tempo, dá um tempo, é, respeita o nosso trabalho, não vem falar que a gente falou mal não, se o senhor não suporta a verdade, vá fazer outra coisa da vida, não presta serviço público, futebol é público, eu estou aqui todo dia no ar, passivo de receber elogio, crítica, gostarem ou não gostarem, do jeito que eu faço rádio, do jeito que eu narro o jogo, do jeito que eu grito o gol, é da vida, ah, eu tenho família, eu também tenho, todos nós temos família, mas ninguém falou do pai, ninguém falou do filho, ninguém falou do marido, falou do técnico de futebol, sem ideia, pouco repertório, uma nota só, futebol inglês dos anos de 1800, arcaico, com 2 milhões na mão, com o maior investimento do Mato Grosso do Sul na mão, então não é porque nós estamos no lixo do futebol, que nós vamos aceitar qualquer coisa não, para cruzar a bola na área, tem técnico aqui que faz isso também, tem técnico para fazer isso também, com jogadores que tem na mão, os jogadores deram muitos pontos ao Costa Rica, apesar do paupérrimo futebol, praticado pelo atual campeão Sul Mato Grosso, e já era assim ano passado, eu já dizia que era assim ano passado, não tem diferença não, aqui não passamos pano não, a diferença é que ano passado, tinham técnicos piores, técnicos que não conseguiram montar times decentes, para encarar o seu time, para marcar o seu time, então, menos seu Ito Roque, o senhor é campeão, tem o nosso respeito, agora, não me venha achar que o senhor aqui, está inventando futebol no Mato Grosso do Sul não, não venha não, aqui não, presta um bom trabalho, recebeu para isso, foi campeão, parabéns, eu não brigo com a história, mas com o futebol paupérrimo, paupérrimo, e o Costa Rica, com este material humano, tem capacidade de jogar muito mais, e vou repetir, seu Ito Roque, microfone está aberto, vamos debater futebol, vamos pegar os números, quem que é a sua análise de desempenho, quantos pênaltos o seu time teve ano passado, quantos cruzamentos no jogo de ontem, quantos gols de bola parada, quantos gols de cruzamentos, vamos, vamos debater, aguardo sua ligação. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.